Uma atleta de Sorocaba é promessa nos Jogos Olímpicos de 2012. Ela divide seu tempo na dedicação aos treinos do bicicross e aos estudos. Na biblioteca da escola, a matéria de estudo é matemática. Os alunos do terceiro ano não perdem tempo. Querem se preparar desde o começo do ano para o vestibular. Mas no meio dessa turma está Mayara. A estudante tem feito outros cálculos. Quanto tempo falta para as Olimpíadas de 2012? É, o meu sonho é terminar o terceiro ano logo, para poder treinar muito para as Olimpíadas de 2012. E o vestibular? Só depois. Orgulhosos, os amigos acompanham a maratona da atleta. Muito bom, né? Ela se preocupar tanto com o lado do esporte quanto dos estudos. Sempre não perder a linha dos estudos por causa do esporte. Eu tenho que garantir uma coisa para ela, não só o esporte, mas todo o resto. Mas é super legal ter uma amiga que faça um esporte, é super divertido. Ela se divide entre o estudo e o esporte. Uma rotina pesada de treinos na pista de biciclose em Sorocaba. A atleta é uma das promessas para representar o Brasil nas próximas Olimpíadas. Mayara começou a carreira aos 4 anos, incentivada pelo pai, que também participava da modalidade quando jovem. Agora em março, a Mayara vai para a Suíça. Ela deve treinar durante 5 meses no Centro Oficial da União Internacional do Ciclismo. Simplesmente o melhor do mundo para a modalidade que ela pratica. Em outubro eu estive lá, fiquei um mês treinando para os Jogos Olímpicos da Juventude, que vai ter agora em Singapura em agosto. E lá a galera gostou muito, viu que tinha potencial. E convidou para voltar agora para fazer um treinamento intensivo para o Mundial desse ano, que é em julho, na África do Sul. A avó da atleta acompanha todos os passos da neta e desta vez vai ficar no Brasil. O coração vai ficar bem apertado, mas ela, agora ela já tem 17 anos, ela já sabe o caminho, né? E nem poderia mesmo, lá é um centro de treinamento, onde fica somente os atletas. Mas a gente vai ficar aqui, a gente se fala todo dia através de e-mails, né? Então a gente não vai, saudades a gente vai sentir, mas é para uma coisa boa para ela, para a carreira. E a gente sabe que essa é uma oportunidade única para a Mayara, né? Diante de tantos voos, manobras e desafios, Mayara só tem um objetivo em mente. Ser campeã olímpica.